Olá, consumidor de energia! Agora todos os seus direitos e deveres estão num só lugar. Conheça a nova Resolução 1000 da Aneel. Nela você encontra tudo sobre fornecimento de energia, atendimento, ressarcimento de danos, leitura do consumo, tarifa social, recarga de veículos elétricos e muito mais. Você é um consumidor nota 1000. Fique por dentro de seus direitos.